Olá amigos do programa Pirapê Mas em Ação, você que nos acompanha pelas redes sociais e pelas TVs que tem parceria com a nossa programação, tá bom? Gente, estou aqui com um vídeo especial, vamos falar sobre mel. Vamos saber se o mel é puro ou manipulado com água, tá bom? A Piário Oliveira, 100% mel, é do Antônio Variedades. O Antônio Variedades tem uma loja de variedades ali na Praça de João Lisboa, e ele está vendendo mel, ele também trabalha com a beira, tá? A gente vai fazer um teste agora para saber se o mel é puro ou não é puro, tá bom? O mel que é manipulado com água, ele não vai passar nesse teste. E o puro vai. Qual é? A gente vai usar o fósforo. A gente vai melar a cabeça do fósforo de mel e riscar. Se pegar fogo, beleza, o mel é puro. Se ele não pegar fogo, ele está manipulado com água. Tem outros meios para saber se o mel é verdadeiro ou não. Tem o do prato, você pode pegar o prato, colocar o mel no meio do prato, colocar água assim, começar a mexer, vai ficar o desenho da colmeia, o mel original. Quando o mel é manipulado, vai ficar só uma borra, entendeu? Tem aquela também do gelo, que pega aqui, tipo essa garrafa, você coloca no congelador. Se congelar, tem água. Se não, o mel é verdadeiro. Mas você não tem tempo para fazer isso. E o fósforo, ele é mais rápido para a gente saber se o mel é puro ou não. Tá bom? Como é que você vai fazer? Você vai melar a cabeça do fósforo aqui no mel. Vou melar aqui, até aqui na tampa aqui. Melar aqui, ó. Pronto. Melei, ó. Tá? Agora eu vou riscar. Se pegar fogo, o mel é original. Se não pegar, ele é manipulado. Vamos saber se a Piara Oliveira tem o mel mesmo, original. Vamos lá. Beleza. Pronto. Passou no teste. Aí, ó. Ainda quase ia até pingar um tigo de mel aqui. Ainda tá melado, ó. Pingou. Beleza? Então, um forte abraço aqui para o nosso amigo Antônio Oliveira, que está agora nesse empreendimento vendendo mel 100% natural. a Piara Oliveira passou no teste. É de confiança. Um forte abraço.